E aí galera do canal, a dica de hoje vai ser esses fonezinhos aqui da China, i10, i12, i13, i14, lk, qualquer fone desses aqui da China pessoal, que você não tiver conseguindo mais colocar para carregar, quando você tira o carregador, ele não segura a carga, já sabe que o problema está na bateria da case, certo pessoal? Agora se você coloca para carregar, e aí a case tem carga, você tira a case tem carga, mas aí quando você aperta para carregar, o fone carrega, mas quando você vai colocar no ouvido, o fone não tem carga, então é a bateria dos fones, então pessoal, esse aqui é o i10, o i10 TWS, esse aqui é o i10 original, o que eu vou estar fazendo hoje? Hoje eu vou estar substituindo a bateria desse daqui, porque o que acontece pessoal? A bateria dele não está mais segurando carga, eu tenho esse fone aqui já vai fazer um ano praticamente, esse aqui é o i10, som top, massa, Que puder importar esse fone aqui, vou deixar o link na descrição, ele é muito top, e hoje eu vou estar dando a dica aí para o pessoal que já tem ele, e que a case não está mais segurando muito tempo para carregar os fones Graças a Deus os meus fones ainda estão segurando mais ou menos uma hora, uma hora e meia, que é o normal, né, no som máximo, então pessoal aqui ó, vocês podem ver aí ó, que ele está carregando os dois fones, mas só que ela não está dando nenhuma carga direito, e quando eu comprei, ela dava três cargas, quatro cargas, certo pessoal? Então eu vou aqui ó, vou estar fazendo essa troca para vocês verem como é facinho, né, vou tirar aqui os fones, vamos abrir, pessoal, como é que abre aqui a case? Você aqui do ladinho ó, você pega uma ferramenta bem fininha, coloca, enfia aqui ó, devagarinho aqui do lado, farra a alavanca para cima, vai subir um pouco, você vem do outro lado, faz a mesma coisa, faz a alavanca para cima, se não subir, tenta fazer. Quando você, quando você ver que subiu um pouquinho, você pega um alicate, bem aqui ó, sem fazer força para não estragar, aí você vem fazendo movimentos bem leve, tá pessoal, para não danificar, olha ó, saiu, certo pessoal? Assim que você vai conseguir abri-los, olha só, vamos ver pessoal, aqui o que tem dentro, olha lá, tem aqui o suportezinho aqui, que eu vou até encaixar aqui para mim, certo? Vamos colocar aqui do ladinho, para a gente não perder nada, então pessoal, está aqui ó, chegamos no fone, né, a parte mais importante. Pessoal, o i10 ó, ele carrega sem fio ó, porque essa aqui é a plaquinha que você coloca naquela, naquele carregador sem fio, e ele vai carregar a bateria, então realmente o i10 tem ó, já estou vendo aqui de cara. Vamos lá pessoal, vamos ver se a gente consegue chegar até a bateria, então a gente vai precisar arrancar esse adesivo aqui ó, o pessoal vai arrancando bem de leve, para não danificar. Olha só, a bateria está até meio estufada ó pessoal, essa bateria está estufada, por isso que ela não está mais segurando. Então pessoal, olha aqui ó, já identifiquei aqui ó, onde é as duas, as duas conexões da bateria na placa ó, é aqui ó, o positivo e o negativo. Vamos lá, você vai precisar de um ferrinho de solda desse pessoal ó, você deixa ele aí bem, bem, esquentar bem ó. Deixa eu tentar aqui tirar para vocês verem ó, opa, tirei aqui o positivo já ó, já soltei, não tem mistério, vou soltar o negativo. Já soltei o negativo, olha pessoal, já está solta a bateria, não tem mistério, é só isso pessoal, só isso. Se o seu, qualquer um desses fones aí, i12, i10, i9s, i8x, i7s, o i7s dá muito problema com bateria. Então, está aqui ó, a bateria dele, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma bateria que eu comprei nova né, então vamos ver aqui ó, se você achar que está muito apertado, ó, ela tem dois parafusosinhos aqui ó pessoal ó, um aqui e outro aqui ó, você pode estar soltando a plaquinha para você estar fazendo essa solda aqui ó, fácil ó, você pode até ver aqui ó, na própria placa vem especificando, amarrar a luz não vai ajudar, ó, esse lá, esse polo aqui ó, é positivo e esse polo é negativo, para você não ligar errado tá pessoal? Então, o, sempre o fiozinho vermelho vai no positivo e o preto no negativo, para quem não sabe né pessoal, eu sei que tem muita gente aqui no canal inteligente que já mexe com eletrônica, que já vai saber. E aí pessoal, o que que eu consegui? Eu consegui uma bateriazinha nova né, de outro aparelho aí, de, pessoal, a bateria tem que ser de 3,7 tá? Olha aqui ó, ixi, não tem nem informação, mas é 3,7, ixi, ela está estufada ó, um perigo isso aqui, isso aqui derramar aquele líquido né? Então pessoal, é uma menorzinha, mas já vai, como ela tá boa, já vai dar uma boa, boa melhorada aí nas cargas né? Como ela é nova, então pessoal, aqui ó, o que a gente vai ter que fazer? Somente soldar na placa. O que que eu vou fazer aqui ó, eu vou tá cortando aqui essa conexão velha, você faça aí da forma que você achar melhor, vou dar aqui uma, uma enroladinha aqui, aqui também. Pessoal, tira só a pontinha, porque a gente vai colocar solda, e aí não vai precisar, quando você colocar solda, ela vai aumentar né, vai derreter um pouco a borrachinha, e vai aumentar aqui. O que que eu vou fazer agora? Vamos colocar um pingo de solda aí, nesse fio, que é para ele grudar. Por quê? Porque na, na plaquinha aí, a solda tá, foi removida né? Então não vai ter quase solda aí, para tá fazendo a conexão dessa nova bateria. Vamos lá, aqui uma soldinha aqui, um estanho, vamos lá, vamos estanhar aqui a pontinha do fio. Vamos lá, vamos lá, pessoal, desculpa aí ó, a iluminação tá, vou tentar aqui da melhor forma possível. Mas a ideia é essa, tá pessoal, o, qualquer um desses fones da China aí ó, que você tiver e tá, você tiver e tiver com problema de, de carga, se for nos fones, já sabe que é a bateria do fone. Se for, se for na, na case, que não tá mais segurando carga, já sabe que tem que trocar a bateria da case. Já pegou aqui? Pegou. Prontinho, já tá estanhado, agora o nosso serviço é colocado no mesmo lugarzinho. Você verifica, pessoal, primeiro eu vou colocar o de lá, que é mais apertadinho lá, mas ó, lá é o negativo. Se você não tiver na placa, pessoal, antes de você tirar, você verifica, anota, para você não colocar errado, porque se você colocar errado aqui ó, vai danificar aqui a plaquinha, tá? Então, aqui eu tô tentando pegar um ângulo para vocês entenderem aí, tô tremendo, mas é porque eu tô com medo de errar ali. Com medo de errar e estragar. Então, faça bem, com bem calma aí ó, ó lá ó. Soldei lá, agora eu vou soldar o positivo, o positivo tá mais tranquilo, o que tá mais aqui na ponta. Vamos tentar aqui. Ó lá, já, já deu uma ligada ali na, na, na case. Já deu um sinal positivo, né, já bateu aí o coraçãozinho. Vamos colocar aqui ó, vamos tentar adaptar aqui, pessoal, agora a bateria, né, da melhor forma. Deixa eu tirar, tirar essa adesiva aqui. Por quê? Porque isso aqui é muito, como já é o espaço de recertinho aqui. Aí, pessoal, os dados dela aqui, agora vocês vão ver ó. A bateria dela, dele aqui, é 400 miliamperes, é mais potente, né, pelo tamanho já vai saber, né. Essa aqui é de 3,7, de 300 miliamperes, mas essa aqui não tá dando mais nada, né. Então, vamos lá tentar adaptar aqui ó. Você faz aí da melhor forma. Encaixar aqui ó, esse fiozinho aqui, você dá uma adaptada aqui pro ladinho. Vamos lá, aqui, vamos aqui, agora vamos adaptar aqui a, a plaquinha que pega, é, carregamento sem fio. Prontinho, pessoal, olha, já tá certinho. Vamos testar aqui com os fones, pra ver se ela vai, é, carregar aqui ó. Opa! Vamos ver o outro. Prontinho, pessoal, trocamos a bateria, a case já tá carregando os fones, sem precisar de tá com, com o carregador eslotado. Que antes, é, 10 minutos já apagava, aqui. Aí eu tinha que eslotar o carregador, pra poder tá carregando. Então, a case já tá com a bateria, vamos só agora, aqui, bem encaixadinho aqui, pra não ter problema. Se você tiver alguma dúvida aí, pode falar comigo aí nas perguntas, tá? Que eu vou lhe ajudar. Então, agora, ó, os buraquinhos da luzinha aqui, essa parte das luzinhas pra frente. Tá tudo certo, tudo certinho. Agora vamos só encaixar aqui, ó, pessoal. Vamos encaixar aqui, já tá entrando facinho, ó. Ó, facinho. Facinho, facinho, facinho. Pronto. Prontinho, pessoal. Trocamos a bateria, né? Trocamos a bateria da case, tá tudo certo. Vamos conferir aqui com o carregador portátil, se ela tá carregando, ó, normal. Você faça todos os testes, né? Vou pegar aqui o carregador do meu i10. Porque esse carregador aqui é do outro fone, do Esmopods. Então, eu vou colocar aqui, ó. E vamos fazer o teste. Olha lá, ó. Pode ver que ela já tem dois pauzinhos de carga, né? Já tá indo pro terceiro. E... Quando completar, ela vai tá com a carga completa. Os quatro acesos. Vamos lá. Então, pessoal, tá aí, ó, funcionando maravilhosamente bem. E essa dica aqui, pessoal, serve pra qualquer um desses fones, tá bom? Qualquer um desses fones aqui, ó. Que nem eu falei pra vocês. Ó, esse aqui é um LK-T9. Né, também. Se a case não tiver, você vai lá e troca a bateria. Então, pessoal. Espero ter tirado as dúvidas aí do pessoal. Qualquer dica aí de vídeo, qualquer outra dúvida sobre os fones da China. É só me perguntar que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau, tchau.